Ver Quem? Vaz O quê? Welche Qual? Vem A quem? Vem Quem? Vô Onde? Vô ist? Onde está? Vô sind? Onde estão? Ich hätte gern Queria Wann? Quando? Wie lange? Quanto tempo? Warum? Wozu? Por quê? Pra quê? Wie viel? Quanto? Wie? Como? Gibt es? Há ou kann ausagen em portugues existe? Existe? Há O que é isso?